É isso aí galera que acompanha o trabalho, é emersonbrasamusic.com.br É mais uma exclusividade pra você rapaz, banjão, pronto, entrega aqui, se liga aí no bicho aqui ó, ó Ó, o amor inteiro desse banjo rapaziada, ó Banjo diferenciado hein, ó A gente vai tá lançando agora banjo pra corintiano, banjo pra palmeirense, banjo pra Santista, Botafogo, Flamengo, Curitiba, Paraná Beleza? Banjo pra qualquer time aí, só você encomendar a cor que você quer Pode ser todo branco, todo vermelho, ou assim, duas cores assim, beleza? Só encomendar aí, beleza rapaziada? Meu WhatsApp é 11-947282488, 11-947282488, banjo, caixa de 8 esse aqui, beleza rapaziada? Se liga no som do bicho aí, bom, o som fala alto hein, macio, macio Que as estrelas lá no céu, eu vou buscar Beijos com sabor de mel, eu vou te dar E pra nossa união, eu vou te dar E pra nossa união, eternizar Se liga no som do céu, eu vou buscar Beijos com sabor de mel, eu vou te dar E pra nossa união, eternizar Beijos com sabor de mel, eu vou buscar Gostou do banjo? Dá um curtir aí Emersonbrasamusic.com.br Se inscreva no meu canal do Youtube aí, Whatsapp, Instagram, Facebook, negócio todo aí Beleza? Gostou do vídeo? Dá um curtir aí Meu Whatsapp é 11-947282488 Compre esse banjão em barato, única peça pronta entrega